Como higienizar os brinquedos de seu filho da forma certa e evitar o coronavírus? Nunca se falou tanto sobre a importância da higienização. Além das mãos, corpo, casa e roupas, há outro item que merece muita atenção. Os brinquedos, objetos que têm bastante contato com seu filho, precisando de um cuidado redobrado. Veja as dicas que a doutora Tatiane Marretto, médica pediatra especialista em imunologia, alergia e nutrição infantil, separou para você garantir a segurança dos mais novos e a tranquilidade dos pais. Como limpar os brinquedos? Os brinquedos não precisam ser higienizados todos os dias, uma vez que é a mesma criança que brinca com eles. É recomendável que você faça isso duas a três vezes por semana, passando álcool 70% ou lusiforme aerossol. Próprio para limpar o objeto. Mas se seu filho tem algum tipo de virose, vale a pena higienizar diariamente para reduzir a chance de propagação do vírus. Brinquedo no chão, brinquedo na boca. Os brinquedos de chão necessitam sim ser limpos pelo menos uma vez por semana, usando água e sabão ou um pano com álcool 70%. No momento em que a criança estiver com uma virose, diminua a quantidade de brinquedos, lavando diariamente. Brinquedos como mordedores precisam ser lavados uma vez por dia, porque são levados para a boca com muito mais frequência. Brinquedos de madeira, metal e pelúcia. No caso desses objetos, o ideal é utilizar um pano umedecido com álcool 70%. Se o brinquedo não for de ferro, uma alternativa é usar uma esponja não abrasiva, um pouco de detergente ou apenas sabão, de preferência neutro e água. Já para as pelúcias, o indicado é lavar na máquina uma a duas vezes por mês. E se possível, manter dentro dos armários, em um saco plástico ou de pano, para não acumular poeira. Os brinquedos de madeira demandam um cuidado mais delicado, utilizando um pano seco ou levemente umedecido.